Olá pessoal, eu sou a Luna e hoje eu estou aqui com esta caixa, tá gente? Não é um livro, é uma caixa Se você achou que é um livro, se enganou porque isso aqui não é um livro, é uma caixa Que o Bobs, ele me deu de presente, ó, Bobs O Bobs me deu e eu quero mostrar pra vocês o que tem dentro, que eu estou louca pra abrir Então vamos ver o que tem dentro? Meu Deus, que medo, porque eu estou na mesa de vidro, aí estou com medo de bater e quebrar a mesa E isso não é muito bom fazer na mesa de vidro, tá bom gente? Mas, aqui temos um livrinho, ó, que depois eu leio pra vocês, na verdade, minha mãe pode ler agora Ela vai ler, ela vai ser a narradora dessa história E aqui temos 5 rapatinhos, 7 brinquedos Eu vou tirar o sorteado, eu não sei qual é qual Vamos tirar o primeiro personagem do nosso livro Aqui temos... Temos aqui quais são os bonecos que temos, né? E essa é a nova coleção de brindos do Bobs, do Shrek Olha, essa aqui é a namorada do burro É o dragão, não é muito fofo? Fiquei aqui, que você for libertado da história Temos o gato de botas Tchum! É muito bonitinho, né? Oi! Eles têm esse negócio aqui pra pendurar também, ó É bem pequenininho, mas eu não consigo mostrar pra vocês Mas, enfim... Daqui que eu mostro Aqui temos a princesa, né? Né, mãe? Uhum Vocês podem colocar na chave, na mochila, etc, etc Aqui temos lá, Shrek Eles são bem feitos, bem bonitos, né? Adorei E o último nós temos, laburito Eu achei todos bacanas, todos muito bonitos Todos muito bem feitos, né? Eles já vão incorporar aqui no cenário, né? Agora minha mãe vai contar a história para vocês Era uma vez, no reino fun and art Cinco amigos fantásticos Um belo dia Uma bruxa mouse amaldiçoou Roubando-lhes o encanto para sempre O feitiço só seria quebrado Se eles encontrassem o colecionador verdadeiro Para fazer um post encantado E devolver-lhes a vida Foi quando o Bob's Madrinho Enviou os cinco para serem salvos No reino de Coisas da Luna E a heroína Luna Valente Recriou a fantasia com as hashtags mágicas Shrek no Bob's Bob's Fun and Art Toad Bob's E fizeram fotos encantadas para sempre Agora vai lá no Instagram E me siga lá Aproveite e me siga lá Que agora vocês vão ver as fotos Comigo Com o Shrek Né Coloca aí embaixo nos comentários Qual foi o preferido de vocês O meu não teve preferido Porque são todos muito bonitos Muito fofos Eu adorei todos Então foi isso Então deixe seu like E compartilhe esse vídeo com seus amigos E eu queria fazer um agradecimento especial A Bob's Que me mandou isso tudo De presente Obrigada Bob's Mil beijinhos e Tchau, tchau